Fala meus amigos colecionadores, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador e hoje eu trouxe para vocês mais um daqueles ginásios do campeão, né? Do caminho do campeão. No ginásio de hoje a gente vai abrir aqui e ver essa carta super maravilhosa do coalossal. Olha essa carta promo, que maravilhosa. Muito, muito, muito top. E tem aqui também a insígnia, né? Para vocês que estão colecionando como eu todas as insígnias, não deixe essa caixinha de fora, tá? Lembrando que essa daqui, nessa leva aqui, veio mais quatro caixas, ou seja, a primeira leva tiveram três, ginásio de fogo, de água e de planta. Agora são mais quatro, totalizando já sete. Sete para quem está colecionando as promos e as insígnias. Belezinha, belezinha? Lembrando, se você quiser adquirir enquanto os estoques ainda estiverem valendo, tá? Enquanto ainda estiver em estoque, compra lá no site da Bazar de Bagdá as suas caixinhas para você completar também as suas coleções, tá bom? E não esquece de utilizar o código de desconto, chama O Colecionador. Você pega esse cupom de desconto, digita lá no final da sua compra que você garante 5% de desconto aí no final da sua compra, belezinha? Os links estão todos na descrição aqui do vídeo. E vamos agora conhecer esse Koala Sal e fazer um unboxing dessa caixinha. E aqui está, meus amigos, o ginásio de Sir Chester com o Koala Sal. Vou dar um 360 básico para vocês verem aqui, né? Olha só. Os portões do ginásio de Sir Chester se abriram e Godinho está à sua espera. Ao visitar o ginásio de Sir Chester, você encontrará um local liderado pela determinação dura com pedra de Godinho e seu parceiro Pokémon Koala Sal. Descubra os perigos de enfrentar essa equipe tipo pedra, receba sua insígnia de ginásio, adicione Koala Sal à sua equipe e se debare com ainda mais surpresas nos pacotes de booster de caminho do campeão. Estampas ilustradas. Derrote seus inimigos, seus rivais e entre para a história. Legal. Vamos agora olhar de pertinho essa caixinha aqui do... Essa cartinha do Machamp, na verdade, né? Cartinha do Machamp aqui está. Machamp não, gente. Koala Sal. Koala Sal. É bem linda essa arte. Parece que ele está no meio de um vulcão cheio de lava em volta, cara. Olha isso. Ele tem 160 pontos de saúde, uma habilidade que é o gerador de piche. Uma vez durante o seu turno, você poderá ligar uma carta de energia de fogo, uma carta de energia de luta ou uma carta da sua pilha de descarte aos seus Pokémon como desejar. Muito bom. O ataque dele dá 130, alavanche flamejante, mas precisa de 4 energias, tá? Temos aqui a insígnia do ginásio. Eu não sei se é assim ou se é assim, tá, gente? Essa é bem bonitinha. A insígnia do ginásio de... Sir Chester. Sir Chester. Sir Chester. Temos aqui 3 boosters, ó. Bolo de aniversário, Gardevoir e Obstagum. Obstagum não quer soltar aqui. Nossa. Vamos começar, então, pelo Obstagum, que nunca me trouxe sorte. A gente começa logo por ele, Obstagum. Temos aqui um Zig Zagum de Galar, Trubbish, Cura Total, Sônia, Sharpeedal e um Lupo Reverso Holográfico. Uma carta incomum, no caso, né? Vamos para o boosterzinho de Gardevoir. Gardevoir. Traz uma V pra gente, pelo amor de Deus, senhora Gardevoir. Vamos lá. Temos aqui um Inkey, Pokébola, Sisley Pad, Dama do Centro Pokémon. Uh! 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 Um Kabu! Mano, Gold, cara! Podia ser o Charizard, velho! Olha esse Kabu aqui, Gold, mano! Que da hora! Olha, embaralhe sua mão no seu varalho. Em seguida, compre 4 cartas. Se o seu oponente ativo for... Se o seu Pokémon ativo for o seu único Pokémon em jogo, compre 8 cartas ao invés de 4. Cara, Kabu, velho! Isso que é sorte, mano! Comprem a caixinha do Colossal, velho! E booster de... Acho que foi da Gardevoir, cara. Booster da Gardevoir. Temos aqui, então, o booster da Pokémon Bolo de Aniversário. Acho difícil vir mais alguma coisa aqui, mas vamos lá. Suablon, Sisley Pad, Weedle, Arbok, Kabu. Oh! Uma energia elétrica reversa holográfica, cara! Dizem que essa energia tá meio rarinha de vir. Gostei, ó! Gostei muito, por sinal, dessa caixa. Pô, melhor caixa que eu abri, eu acho. Tirando a do Charizard, né, gente? Então tá aqui, ó. O Colossal foi o melhor vídeo, cara. Veio o Kabu e uma energia reversa holográfica elétrica, cara. É sensacional! Ó! E aí, meus amigos, o que vocês acharam? Comenta aí nos comentários, deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? A gente se vê na próxima! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri